Bom dia! Como é que se... Opa! Quase que o motoqueiro bateu na traseira do caminhão. Bom dia, meus amigos e irmãos de caminhada. Rodrigo, do nosso canal, estou aqui com o Renegade Longitude. Hoje, viagem para Louveira, agora de manhã. Localidade distante, 77 km da minha residência. Estou aqui na Avenida do Estado, em São Paulo. Consumo médio do tanque do Renegade é de 6,5 km por litro dos últimos tanques que vocês estão observando aí. E vamos ver como é que vai ser durante toda essa viagem. Bom, eu vou zerar o trip B agora mesmo. Vou zerar todos os trips, pessoal. Sempre eu falo que vou zerar só um, é que depois consumo misto é... Vou falar 80% uma coisa, 50% outra é diferente, né? Mas olha só, vamos fazer um consumo que seria mais condizente com a realidade. Aqui, vamos lá. Bom, então são 73 km que eu vou percorrer, 1 hora e 10, tá? Zerei aqui todos os trips, como vocês estão vendo. Para quem está chegando agora no canal, se inscreve, deixa o like, compartilha esse vídeo. Eu tenho feito vídeos de convivência com o carro por pelo menos um ano e meio. Já fiz mais de 40 testes aí. Estamos, acho que no 41º, creio eu. E estamos com o Renegade nessa jornada extensa com ele, ainda vamos fazer algumas viagens. Estamos com o HB20, turbo também, TGDI 2022. Já atingimos com o Renegade 11.757 km. E agora vamos para mais uma viagem de pelo menos 150 km ida e volta, né? O Renegade está bem aqui, sem barulhos internos, só com realmente os probleminhas aí dos sensores que ainda não foram resolvidos. Vou ver se eu consigo marcar ainda essa semana. Eu sei que está difícil de aguentar a espera, mas realmente não tenho muito o que fazer, senão justamente conseguir trabalhar aqui. Não posso parar um carro dois dias aqui, só vai atrapalhar a rotina do pessoal, né? Mas então vamos fazer um consumo conduzente com a realidade, que seria o que o pai de família fosse fazer, né? Que era zerar ali quando sai de casa e depois ir até a localidade e ver quanto que ele faz de média, andando em velocidades normais, elevadas e tal, fazendo um percurso que vocês vão ver aí bem tranquilo. Uma outra questão importante, para você que quer saber exatamente diferenças de média de consumo entre os carros da categoria, assista as playlists à parte do consumo, que eu faço um teste num circuito fechado, no mesmo local, com a mesma velocidade, com vários carros aí que passaram pela categoria, para você ter uma ideia realmente da diferença entre eles. Então, para comparar consumo, tem que fazer os carros passarem pelas mesmas condições, né? Usando todos os recursos disponíveis ali para ele economizar. E eu já fiz isso algumas vezes. Eu já fiz isso algumas vezes. E você tem esse material aí. Agora eu vou fazer um consumo normal, vou andar em velocidades normais. Também não vou exagerar, pessoal, sinceramente. Ó, eu vou me fazer um comprometimento aqui para andar devagar, mesmo sendo o Renegade Longitude Turbo. Vou andar no máximo a 140. Vamos ver se tudo caminha bem assim. Eu sempre falo para vocês que ele é um dos carros mais confortáveis aí de andar em circuito urbano. E em circuito rodoviário também, ó. Ó, buraco enorme e ele alivia bem. Lembrando que estou com 38 libras no pneu. Depois eu vou reduzir a pressão aí para... Conforme mostra o manual na cidade. Essa aqui é a pressão para andar carregado na estrada. E ele vai muito bem aqui. A primeira média de consumo andando assim em circuito... Em vias de trânsito rápido, ó. É de 9 km por litro. Acabamos de zerar o contador. Mas vamos fazendo de tempos em tempos aí algumas médias. Lembrando que estou com gasolina aditivada. Com gasolina aditivada. Então eu realmente vou tentar andar... Bom, aqui já é 50 km por hora eu estou a 70, né? Mas realmente eu vou conseguir... Vou tentar andar dentro do... Mais ou menos da velocidade da via. Ali, lembrando que eu tenho outros compromissos também durante o dia. Eu tenho que voltar hoje para São Paulo antes do meio-dia, pessoal. Então se eu vou chegar lá 9h20, diminuir um pouquinho o tempo aqui, eu preciso fazer as coisas andarem, tá? Por isso que às vezes a gente anda um pouquinho acima da velocidade, que não é recomendado. Mas, senão, nada de as coisas acontecerem também. Eu não tenho o dia inteiro para resolver as coisas. Lembrando que também estou com o ar-condicionado ligado. E essa que é a vantagem de andar em via de trânsito livre, com o Renegade, ó. 12,3 km por litro de gasolina. 12,5 agora. Essa é a vantagem. Por quê? Tirou ele da inércia, deixou ele andar em velocidades moderadas, tirou ele da inércia devagar, deixou ele andar em velocidades moderadas, o consumo, especialmente do turbo, vai ser excelente. Agora, se você é aquele sujeito que abre o semáforo, se você acelera, quer sempre ser o primeiro para chegar ali na arrancada, para sair do semáforo, aí não vai, não há consumo que aguente. E nem o peso do carro, e até o peso do carro compromete muito. Especialmente em trânsitos truncados. Veja bem, está 13,5 km por litro agora, e nós vamos pegar um congestionamento bem grande. Então, vamos ver como é que vai ser. Aliás, vai ser mais uma oportunidade para você que não está acompanhando o canal. Estamos na saga para resolver o problema dos sensores do Renegade. Então, a Jeep falou que ele se autocorrije na estrada, né? Vamos ver se agora, nesse teste rodoviário que nós vamos pegar aqui bastante, se bem que está com chuva, né? Mas vamos ver se ele realmente se corrige aí. Se é a espera de um milagre, como eu disse no vídeo anterior. Então, olha só, vou pegar um congestionamento grande na saída de São Paulo. Então, não há... Esse é o barulho do GPS nativo, tá? Que está indicando a existência de radares. Aliás, vou deixar ligado o start-stop. Vocês sabem também que é outro calcanhar de Aquiles aqui. Você viu que o start-stop liga e desliga o carro, o limpador vai desligando e ligando também. Estamos parados alguns minutos aqui. E o consumo já está 10,6 km por litro. Lembrando que o consumo correto, como eu sempre falo em todos os vídeos, é você medir na mesma bomba, né? Encher, rodar X quilômetros, depois voltar e abastecer na mesma bomba. De preferência, rodar um pouco mais quilometragem do que... Pelo menos uns 50 km, 40 km, você vai ter uma ideia de consumo, né? Mas, para fazer o consumo realmente exato, você teria que abastecer na mesma bomba com o carro na mesma posição, né? E parando o gatilho da bomba de abastecimento também no mesmo clique. Então, geralmente, sempre dá, né? Nunca ninguém consegue fazer exatamente assim, né? Mas o consumo do computador de bordo do Renegade no circuito rodoviário, que ele fez 19 km por litro, na bomba deu pouco mais de... Deu quase... Deu 18,8. Acho que a diferença entre o consumo apresentado no computador de bordo e o consumo apresentado na bomba foi, acho que, de 0,5 ou 0,6 km por litro, se não me engano. Eu achei até que ele estivesse no modo Sport, porque ele tem tanta disposição, ele está cada vez melhor o carro. Principalmente depois que trocou o óleo, ele ficou ainda melhor. Bom, vamos pegar um trânsito intenso. Aqui, pelo menos, ó, só para vocês observarem, pelo menos mais alguns quilômetros aí de... É, até que não, acho que até... Só esse pedaço aqui a partir do... Ó, até a Rua São Caetano aqui. Depois ele vai bem. Então, bora lá. Só para vocês terem uma ideia de consumo, né? Veja bem, esse consumo aqui, de estrada, talvez não seja tão característico, porque, olha, dificilmente alguém vai sair numa terça-feira para pegar a estrada. Lembrando que eu vou... O trajeto é de 70 km. Eu vou rodar 10 ou 15 km na cidade e eu vou demorar uns 40 minutos para sair da cidade. E aí eu vou rodar 20 minutos, meia hora na estrada. Então, mas é só para você considerar aí mais uma média de consumo realmente. E não utilizar como uma referência, né? Não é realmente uma referência... Aliás, é só uma referência, não é uma média real do carro. E o consumo agora já está a 8,6 km por litro, mas só rodamos 4,1 km. Estou há 14 minutos já parado nesse percurso. Bom, ainda faltam alguns km ali para chegar na Marginal, pelo menos 2 km, depois pegar a rodovia dos Bandeirantes, o trajeto é pela rodovia dos Bandeirantes e depois a rodovia Anhanguera. Ó, 8,5 km por litro, 4,8 km rodados. Bora lá, pessoal. Então, é o que eu digo. Nessas condições aqui, andando em via de trânsito rápido, tal, ou na estrada em velocidades moderadas, o consumo dele vai ser 40% melhor do que o Renegade anterior, tal. Talvez até mais, tá? Porque agora, andando em trânsito truncado, onde o turbo mal entra em ação para empurrar o carro, o motor 1.3 chama a atenção para que ele veio, né? Então, sem o turbo, como se fosse sem o turbo, né? Então, ele acaba consumindo bastante. Agora, em velocidades moderadas, assim, ó, estou entrando na Marginal, o consumo médio está de 8,3 km por litro. É um pedaço da cidade. Isso é um excelente consumo para rodar em cidade, mesmo com trânsito intenso, que vocês viram que eu peguei uma parte ali, né? Então, estou acessando a Marginal Tietê. Em São Paulo. E aí, nessa velocidade, o turbo já empurra bem. Então, ele tem o rodar tranquilo, suave, e a média vai lá para cima de bom. Não lá para cima de muito alta, né? 9,8 km por litro, rodamos 9,1 km. GTI aí na frente. Bem bonito o GTI, né? Já está com 10 km por litro. E eu que achei que ia me liberar aqui na Marginal e já ia entrar na rodovia, lê do engano. Está 19 minutos aqui no congestionamento. Vamos ver como é que vai ficar a média de consumo aqui nos próximos quilômetros. Olha um irmão gêmeo ali. É impressionante como... Isso aqui, o carro balançando, é o start-stop funcionando. Impressionante como eu esqueço de ver o carro por fora, assim. Eu me preocupo tanto com aconchego, de passar a impressão de aconchego para vocês, mas é uma unidade igualzinha àquela ali, a nossa aqui, né? Agora eu vou deixar vocês de cabelo em pé. Bom, fui pesquisar sobre a questão do consumo de óleo do Renegade e do Compass T270, do Toro, do Fiat Toro também, e cheguei a... Na verdade, eu não cheguei à seguinte conclusão. Eu soube do seguinte, né? Aliás, eu vou por fora aqui. Eu soube do seguinte. Bom, pesquisando, eu vi que no manual, vejam bem, no manual consta que você deve verificar o nível de óleo a cada 3 mil quilômetros. Então, ele fala isso, que você tem que verificar o nível de óleo a cada 3 mil quilômetros, ou seja, 4 vezes antes da primeira revisão de 12 mil, né? Então, 3 vezes 4, 12, então a cada 3 mil quilômetros seriam 4 vezes antes da revisão de 2 mil, de 12 mil quilômetros. As revisões do Renegade são a cada um ano ou 12 mil quilômetros. Mas o seguinte, ainda tem uma menção, vou tentar compartilhar no próximo vídeo, pessoal, hoje talvez eu não consiga. Tem uma menção embaixo dizendo que se o carro for usado de forma severa, e aí eles elencam o que é forma severa, né? Na verdade, eles... Você deveria reduzir a revisão, o tempo de revisão pela metade, ou seja, 6 meses ou 6 mil quilômetros. Então, o próprio manual preconiza que você deve olhar o nível de óleo a cada 3 mil quilômetros, já falando ali, dando uma prévia de que realmente poderia abaixar o nível, né? Bom, é aquela coisa, pessoal, é o melhor dos mundos, 1.3 turbo, 185 cavalos. Eu não gosto de carro que tenha muitos cuidados entre revisões, assim, que você tem que ter preocupações com isso. Mas 1.3 turbo, 185 cavalos, motor extremamente potente, extremamente potente e econômico, andando assim em circuito, como eu falei já aqui no vídeo algumas vezes. Mas é impressionante que há essa previsão, e as pessoas estão falando, ah, não, mas o meu nível baixou e tal. Então, tem a previsão mesmo de que vá abaixar. Agora, não pode ficar sem óleo totalmente o carro nos primeiros 3 mil quilômetros, né? Mas abaixar um pouquinho o nível é comum em todos os carros, e aí precisamos ver exatamente o que está acontecendo. Mas o próprio manual já prevê essas coisas. Continuamos aqui, meus amigos. Vai ficar prejudicado esse vídeo do consumo, né? É mais urbano do que, ó. 9.8. Estou completamente parado aqui. E nem tchum de chegar na rodovia. É aquilo que eu te falei, que eu falei para vocês aí. O percurso maior realmente, o tempo maior é na cidade, né? Mas é boa, talvez uma referência aí para quem usa o carro nesse circuito. Já está de bom tamanho para mim. Lembrando que estou com o start-stop ligado e ar-condicionado também ligado. O carro desligou, continua andando. Vamos lá. E aí, quando precisa desligar realmente, nada de acontecer, ó. Agora ele está caminhando devagarzinho. E aí, quando você vem bem devagarzinho assim, aí ele desliga em baixa velocidade. Mas se você vier um pouquinho mais embalado, ele desliga 10 km por hora. É 10, 5 ou parado. Parado é raro. Talvez aconteça agora, porque eu estou bem devagarzinho assim. Cara, esse cara do Creta, ele está vendo alguma coisa e tal. Ele não presta atenção nenhuma, nenhuma no trânsito. Por isso que ele vai devagarzinho assim a distância, para dar para ele fazer as coisas. Olha, ele vai indo para a esquerda. Agora parei mesmo, ele não desligou o motor. Putz, agora me incomodou mesmo. Impressionante, olha. Está dormindo, dormindo, dormindo. Olha. Putz, o cara está lendo jornal, sei lá. Ó, agora resolveu acordar, ó. Agora resolveu acordar. Acordou para mudar de faixa e vai dormir em outra. Até entendo, mas é que... Tem uns compromissos, vai ver o trânsito e vai começando a adiantar os compromissos, né. Mas aí não há quem... Vão observando, aí não vou ficar falando, mas vão observando o funcionamento do start-stop. Eu entendo dos compromissos tudo, mas... Olha. Sorte que ele conseguiu frear o Compass, hein. Esse Compass está carregado. Compass Sport. Será que era aqui que eu tinha que entrar? Não. É ali, ó. E o consumo está 9.3 ainda, pessoal. 9.3. Hoje o trânsito está infernal. Foi o pior dia que eu resolvi fazer uma média para vocês. O que o cara parou ali, Jesus? Não. Ele vai sair ali. Nem sabia que tinha aquela saída ali. Nem imaginei. Nunca passei por esse canto aqui da Marginal. Só para vocês terem uma ideia. Nunca. E você, que tem aí o T270? Touro, Compass ou Renegade? Como é que você está fazendo de média de consumo? Conta para mim aí nos comentários o que você tem gostado no carro. O que você não tem gostado. É importante para a gente formar um juízo melhor para as pessoas que estão nos ouvindo e assistindo aos vídeos, né? O pessoal vai ter uma ideia melhor do que é o caso. Às vezes você usa ele numa condição que a gente ainda não tem usado aqui no teste. Então, se puder, deixa seu comentário aí. Aproveita e deixa seu like, se inscreve e compartilha esse vídeo. Pessoal, eu estou muito tempo parado. Eu não vou conseguir me comprometer com vocês. A baixa velocidade na estrada está atrasando muito o meu tempo estimado de chegada. E vamos lá. Nossa, eu estou muito tempo... Hoje foi um dia atípico aqui. Completamente atípico. Olha isso. O cara fechando ali o cruzamento também. Olha. O cara acha que é dono da pista. Ele veio pela terceira faixa inexistente. Nossa, acho que eu já vou pegar a rodovia daqui a pouco. Pelo menos isso. Pelo menos isso. Hoje bateu o recorde dos recordes. Deixa eu baixar um pouco o banco aqui. Por isso que eu falo sobre... Ó, essa questão do start-stop, né? É o que eu sempre comento com vocês. Então, tudo parece uma coisa simples, né? Então, por exemplo, para mim, esse negócio dos card-stop agora me irrita profundamente. Em trânsito urbano, você anda a ficar horas no trânsito, como eu estou ficando aqui, como eu fiquei ontem, entendeu? Então, eu só estou mostrando para vocês que para você ter uma ideia realmente do que é bom e ruim no carro, você precisa realmente rodar por bastante tempo. Rodar em circuito urbano, rodoviário, fazer várias... Olha só o outro aqui entrando aqui do meu lado. É impressionante, forçando passagem, como se fosse adiantar alguma coisa. Mas em trânsito urbano, rodoviário, com carga, sem carga, com combustível, para você ter uma ideia realmente do carro que você está pegando, né? Então, o Renegade, esse Renegade é muito confortável, mas start-stop esquece. Esquece, porque nessa versão aqui, nessa configuração, vai atrapalhar bastante. Não era o que eu sentia nas versões anteriores, que ele desligava realmente quando o carro parava, mas o consumo médio está 8,6 km por litro e rodamos apenas 14,8 km nesse trânsito intenso. Até se considerar isso aqui, né? É uma... É um consumo até bom. Mas não estou muito nervoso, não estou tirando o carro da inércia com... Não estou tirando o carro da inércia com... Olha aqui, olha aqui, olha, 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 olha isso aqui, olha isso aqui, cara. Muito, ele é muito, cara, esse cara é muito filha da Peppa, cara. Não é à toa a placa do carro sem isso aí, viu? Cara, impressionante, impressionante como ele joga... Ele estava jogando o carro em cima do povo. Olha, olha. Impressionante, olha. Olha. Olha aqui, olha, 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 olha aqui, olha, olha o filho da puta. Olha, se acha, se acha o dono da pista, olha. Olha. Jogando o carro em cima de todo mundo, não deixando ninguém entrar. Por isso que eu falo, tem que ter uma paciência em São Paulo, uma paciência. Agora ele, acho que ele viu que eu estou gravando, ele está andando de boa. Agora ele está andando de boa. Bom, trânsito de volta, eu já me aguardo daí, como vocês estão vendo. Vou esperar o trânsito liberar aqui, vou ligar o piloto automático. Acho que nem vai dar para ligar o piloto automático, pessoal. Aqui, ali logo depois daquela placa, a velocidade é de 120, estamos entrando aqui na rodovia com 16,6 quilômetros, ou seja, ainda falta 56 quilômetros para rodar, 8,5 quilômetros por litro de gasolina, né? Vou andar na velocidade da via, como eu falei para vocês. Ar-condicionado ligado, ainda continua ligado. Olha o trânsito da volta. Estou sentindo bastante a influência do vento aqui no carro. É, vou tentar ligar o piloto automático. Vou ligar a 120 mesmo. E vamos deixar ele trafegar aqui, ó. Delícia de carro na estrada, viu? Especialmente na estrada que você sente a maravilha que é a suspensão do Renegade. Na cidade também, né? Se os comandos estivessem funcionando aqui de sensor de permanência em faixa, na verdade não é permanência, ele joga de uma faixa para outra, creio eu. Venho lá atrás, chamando para a brincadeira, mas vamos manter aqui a velocidade tranquilo, tranquilo, a 120 quilômetros por hora. Acho que é um RAV. Vamos de boa aqui. Já está 9.1 a média. É isso mesmo. É um RAV. Hybrid. Esse barulho de vento que vocês estão escutando aí é do ar-condicionado, viu? Já tentei tirar do foco da câmera, mas não dá. Vamos colocar no econômetro aqui. Garoinha caindo leve. Olha o carro aqui, ó. O cara parou na estrada. Cara, a mulher parou na estrada. Vocês acreditem? Ela parou na estrada no meio da... Na terceira faixa aqui, porque ela queria entrar naquela pista superior do lado direito. Ela já tinha passado a entrada, ela freou com tudo na estrada. Nossa, isso causa um acidente tão... Blindada. Então, outra questão, né? O pessoal fala assim, ah, piloto automático pra quê? Olha, pessoal, numa estrada como essa, é fundamental pra você conseguir fazer uma viagem ainda mais confortável, né? Tô tentando apertar. Agora o sensor de permanência em faixa, ele nem ativa mais. Antes ele ativava e falava que não tava reconhecendo, né? Agora eu clico ali no botão embaixo do painel, ali embaixo da multimídia, pra ele ligar e desativar, ele fala que nem a... Sempre tá desligado, ele nem ativa mais o sensor. E o consumo já tá 10 km por litro. Rodamos 29 km, 10.1 km por litro agora. Delícia de carro. Fiz esse teste várias vezes com o Renegade aspirado. E nessa subida aqui, pra manter o 120 com o piloto automático ligado, ele... O Cruise Control, né? Ele engatava a sexta marcha. Vamos ver esse aqui, ó. Desculpa, engatava a quinta marcha. Que é um aclive intenso, ó. Esse aqui, ele se mantém em sexta. Ó, se mantém em sexta tranquilo. É aquilo que eu falei, ó. Usando o mesmo câmbio. Essa é a diferença. Então ele deve economizar muito mais realmente do que... Até agora, não desliguei o piloto automático. Vamos ver se vai precisar. Acho que vai precisar, porque tá aproximando ali da frente. Manteve em sexta. Vamos trocar aqui faixa. É, não dá pra manter aqui. Acho que eu não usei o sem parar ainda na nova posição. Espero que esteja funcionando realmente, né? Vamos ligar o pilotinho aqui. 120. Outra subida intensa. Vou desligar um pouquinho o ar. Tá gelando demais o carro aqui. Se manteve em sexta. Quem tem o Renegade, aspirado, sabe que na subida ele fica oscilando entre quinta e sexta marcha, especialmente se você tiver nessa velocidade. Se você tiver um 140 e tal, ele vai de sexta mesmo. Mas quando tá entre 80 e 120, ele oscila por todas as marchas lá entre quarta e sexta. Dependendo do aclive ou do declive. Aí uma coisa que eu sempre falo, mas acabei não falando muito aqui, sobre o pulverizador de água do Renegade, né? Olha como ele é bom. O esguicho, na verdade, do limpador é do tipo pulverizador, né? Agora o Peugeozinho, mesmo não sendo a versão Stile, a versão mais básica, ou Active Pack, ó, já tem a cor do Stile também. Consumo já tá 10.6 km por litro, já rodamos 38 km. Deixei pré-condicionado ali o... Cruzo contra a 120. Vamos ver se ele fica gravado. Ali tá marcando 120, não sei se eu consigo gravar. Comendo faixa. Essa rodovia é 120, tá, pessoal? Vamos ver se ele fica a 120. É. Ele pré-condiciona, ele não pré-condiciona ali. Tá, beleza. Beleza. Pessoal, tá ventando demais, demais, demais. O Renegade sofre com o vento aqui. Você sente bastante o barulho na testa dele e nos retrovisores aqui, na parte de cima aqui. E nos retrovisores. Mas ventando muito, muito. Por isso que vem chuvinha aí forte. É, vamos lá. Quando que eu não pego uma chuva dessa, né, pessoal? Sempre. Sempre que eu tô com vocês, é chuva que não tem mais tamanho, né? Impressionante. Silêncio absoluto das caixas de roda na chuva. Só o vento, só o barulho mesmo do para-bris. Que é bem grande, por sinal. Pregado no chão na chuva. Não sente a co-planagem. Consumo tá 11. Ia mudar de faixa agora, nem vou, porque o caminhão já tá entrando pra cá, ó. Eu vou pegar o acesso pra Anhanguera. Nosso colega tá aí até agora. Se a placa for R e o C, é o mesmo carro. É ele mesmo, ó. Acredite. Aquele Renegade que saiu com a gente lá de... Pode voltar aí no vídeo que você vai ver que é ele. Pegar o acesso pra Anhanguera aqui agora. Cá estamos na Anhanguera. Aqui a velocidade reduz pra 100 km por hora. Radares em operação também. Consumo já tá 11.3 km por litro. E já rodamos 50.2 km, hein? Muita gente quando dá seta no Renegade, aqui dá luz alta. Não sei se você já... Quando dá seta aqui, dá luz alta. O cara que tá atrás no Renegade, toda vez que ele dá seta, ele acende a luz alta, dá um... Uma piscada na luz alta sem querer. No começo de vez em quando eu fazia isso com os outros Renegades, depois eu acabei me adaptando aqui. Então, vamos lá. Ele só engatou quinta nessa subida porque pra sexta, a 90, ele tava a 1.500 giros. O carro tava chorando. O carro táchando. 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 A estrada inteira assim Dei uma retomadinha ali Despejei um pouquinho de combustível Pra me liberar dos carros lá atrás E a Ranger também que insiste em Chegar junto aí Agora foi pra lá Mas tá 12 km por litro agora E rodamos 60,5 km Não vai meus amigos Já caiu pra 11,8 a média Porque eu comecei a me agitar aqui Porque o pessoal fica na pista da esquerda Alterando a velocidade Freando Falta alguns km Falta 8 km Mas eu vou parar ali Mas 8 km até o centro de Até o centro de Louveira Já tô chegando ali Mais 5 km da entrada da cidade Vou parar aqui Antes dos meus amigos Caiu a bateria aqui do celular Mas ó Rodei 66,4 km Com uma média de 12 km por litro 49 km por hora de média E 1 hora e 20 Que é mais ou menos o que nós esperávamos aí da viagem Todo mundo acha Quem é cativo no canal Acha que não passa o carro aqui né De tão estreito que é né Mas é realmente estreito Mas dá pra passar tranquilo Tranquilo Olha isso Ó Ó lá Bom Esse foi o vídeo de hoje Mais uma referência Mais uma média de consumo Do Renegade T270 Muito obrigado pela sua audiência Se inscreve Deixa o like Compartilha esse vídeo Até nossas próximas histórias Fui T370 E aí P370